Neste fim de semana, tá de bobeira em casa, vem correndo aqui pra Lelac da Mário Chalforano Peixoto, tem missão imbatível. Você compra o teu Peixoto com preço de nota fiscal de fábrica, tô errado? Não, é verdade. Certíssimo, tá aqui, olha, 207 Passion, esse carro que a gente quer te mostrar. Esse carro completíssimo, Júnior. Passion XR 1111, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos e travas elétricas, a partir de 36371. Esse carro, preço de nota fiscal de fábrica, tem que vir correndo pra cá. Tem que vir correndo mesmo, quero saber agora de taxa, quem quer financiar, como é que funciona? Temos taxas especiais e também temos ótimas taxas pro cliente que quer financiar esse carro 100%. Pode vir pra cá, traz o seu usado, nós vamos fazer uma super avaliação, venha correndo pra cá, é a oportunidade do negócio Peugeot. Só não sai de Peugeot 0km aqui da Lelac, da Marechal, se não quiser o endereço. O endereço é o Marechal Floriano Peixoto, 3961, o telefone é 3330-2500. Missão imbatível na Lelac da Marechal, corre pra cá. Vem pra cá.